Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês esse lindo lacinho. Olha isso aqui, meninas. Eu estou apaixonada, completamente apaixonada nisso aqui. Olha que lindo, né? Ele tá aí com vários nomes, tem N nomes dele aí no YouTube, né? Com as meninas aí que já fizeram, tal. E eu tô trazendo aqui a minha versão, tá? E eu amei. E eu vou colocar o nome dele de laço docinho, tá? Um laço docinho. Esse aqui, ele tá no bico de pato, mas você pode fazer ele na meinha de seda, na tiarinha, né? Conforme o gosto aí das clientes de vocês. Aqui na minha cidade, as clientes gostam muito de bico de pato, né? Então, a maioria dos meus laços eu quase não faço em tiara, porque elas gostam de bico de pato, porque segundo elas, a tiara aperta atrás da orelhinha das crianças e as crianças se sentem incomodadas. Então, eu venho trazer a minha versão do lacinho, tá? Coloquei o nome de docinho, porque a fita é de docinho, é no granulado, do aplique, de acabamento, enfim. É toda uma delícia isso aqui. Então, bora para o vídeo, que eu vou estar passando as medidas e a forma que eu usei para estar executando esse laço, tá? Se você já gostou dessa chamada, ó, corre lá e já deixe o seu joinha aqui no vídeo. E se inscreva no canal se você não for inscrito e acione o sininho da notificação, para quando entrar com um vídeo novo, você será notificada, ok? Então, vamos deixar de conversa e vamos para o que interessa. Então, vou começar aqui com vocês, ó, com a minha de seda, vou estar usando esse rosa bebê, tá? Eu cortei aqui, ó, quatro dedos, tá? Que é equivalente, deixa eu medir aqui para vocês, equivalente a nove centímetros, tá? Aí, eu pego aqui, ó, bem, essa meia aqui é muito boa, que é daquela marca oriental, tá? Ó, para você que é nova e não sabe qual a marca da meia comprar, eu compro dessa oriental, ou eu compro passo fofo também, é muito boa. Mas aqui na minha cidade é muito difícil de achar passo fofo, então, a gente acha muito oriental. Cortei ela, eu faço isso aqui, tá vendo? Puxando levemente, eu faço ela assim, slim, tá? Gosto muito de usar ela assim, porque aqui no Rio não é muito frio, né? Então, a minha mãe gosta desses modelinhos aqui, gosta daquela abertinha também, que para poder tapar a orelhinha, eu gosto, mas a preferência nacional é essa minha fininha assim, tá? Então, vou fazer ele dessa forma aqui que eu fiz, tá no bico de pato, aqui no bico de pato ele tá com o bico de pato de seis centímetros e meio, e eu vou colocar ele nessa aqui. Então, começando por aqui, agora a gente vai para a parte da base, tá? Que é essa parte aqui. Para a base, eu cortei 44 centímetros de fita da fita número 9, ó, fita número 9 aqui para vocês, com 44 centímetros, já vou medir aí para vocês, ó, 44 centímetros, ó, tá aqui, tá? 44 centímetros, e como é que eu faço? Se você tiver gabarito, você faz pelo gabarito, se você não tiver, você pode fazer a mão livre, assim, conforme eu vou fazer isso daqui, tá? Então, eu boto uma parte para lá, assim, e a outra parte eu trago para cá. Vou colocar aqui no apoio da mesa, que aí fica melhor, só que eu boto assim, tá vendo? Ela meia tortinha assim, e vem com a outra parte, ó, e faço aqui, ó, as pontas aqui, o mesmo tamanho, tá? Assim, aqui, ó, vou prender aqui, só um lado só, com o bico de pato, só para eu poder, é, marcar aqui o meio, como ficou, tá? Atrás, e aqui a frente, ó, só para marcar aqui o meio, então, eu coloco aqui, ó, as partes, não vou selar, que é só mesmo para poder, é, dar visão para mim, tá? A mesma coisa aí com vocês aí, a visão é para vocês, ó. Aí, agora, eu venho aqui, ó, nessa marcação aqui que eu fiz, e vou alinhavar, dando aqui oito pontos, tá? Vou começar por aqui, ó, venho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, eu já posso tirar aqui, ó, o bico de pato. Agora, eu puxo, vou fazer o franzidinho aqui, tá? Ó, e vou dar aqui uma laçadinha aqui para... Então, faço assim, ó, com muita paciência, tá? Para poder o negócio aqui ficar bonitinho, tá? Não adianta também a gente fazer tudo na correria, porque vai ficar feio. Então, faz direitinho, com calma, paciência, para poder o trem ficar bonitinho. Agora, eu dou essa puxadinha, assim, só para ajeitar aqui, ó. Pego aqui, assim, pego as pontas, ó, e ajeito ele, fica assim, tá? Então, vou deixar a base aqui já pronta aqui, e vamos para o laço. Para o laço, eu já deixei uma parte aqui adiantada, para o vídeo não ficar muito longo. Mas aí, eu vou dar aqui a medida do outro lado, que eu deixei aqui para fazer junto com vocês. Enquanto isso... Enquanto isso, o que que eu ia falar? Você corre aí, salva o vídeo na sua playlist, ou você salva ele em outro lugar. Ou você anota todos os dados que eu estou passando, para você não esquecer depois quando você for fazer. Se você for fazer agora comigo, melhor ainda, tá? Aí, você vai passando o vídeo, assim, bem devagarzinho, dando pausa, 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 para você poder ver. Então, aqui, ó, para fazer o laço, a gente precisa de quatro, tá? Quatro pedaços de fitas. Eu boto quatro, porque aqui, ó, eu tenho essa aqui, que ela não é dupla face, tá vendo? Ó, ela só tem detalhe de um lado, então, a gente acrescenta aqui uma fita aparentana na cor. Aqui, eu coloquei a rosinha bem clarinha, rosinha bem bebê mesmo. Então, quatro, meninas, quatro pedaços, dois para cada lado, tá? Lado direito e para o lado esquerdo. De vinte e oito centímetros, tá? Fita número nove, ó. A fitinha número nove, então, a gente tem aqui, ó, vinte e oito centímetros. Tô fazendo bem devagarzinho, tá, meninas? Porque tem muitas meninas novas conversando. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência com elas, tá? E aqui, eu selei com isqueiro. Aqui, a ponta pode ser com vela ou pode ser com aquele, aquela lamparina. Eu prefiro trabalhar com isqueiro, tá? Seleia as pontas uma na outra, para elas poderem ficar unidas assim, ó, tá? Agora, aqui, a gente vai juntar aqui, ó, para a gente achar o meio. Você vai colocar assim, ó, ponta com ponta. Achamos aqui o meio da fita. Você segura e dá uma seladinha com isqueiro, para poder ficar bem visível para você, tá? Assim, dessa forma. E aqui, nessa ponta aqui, aqui, ó, na ponta que ficar para baixo, você faz isso aqui, ó. Só numa ponta só, para poder se orientar. Se você quiser e preferir, ó, você faz nas duas. Dessa forma aqui, ó, dobra ao meio e sela aqui, ó, com isqueiro, tá bom? Então, aqui, nessa parte aqui que a gente selou o meio, a gente vai colocar um alfinete, tá? Você não precisa ir de um alfinete, você vai colocar ele aqui, ó. Dessa forma. Bem aqui onde você fez a marcação do meio, tá? Você vai deixar ele com a cabeça dele virada para o seu lado direito, tá? Para o lado direito. Aí, aqui, você vai pegar essa parte aqui e vai dobrar assim, fazendo esse movimento que eu fiz aqui com vocês. Vocês vão deixar aqui um espaço de um centímetro. Assim, ó. Um espacozinho aqui, ó, de um centímetro, marcando daqui do meio do alfinete até que é na ponta da fita. Virou aqui, vocês vão fazer esse movimento aqui, ó. Pera aí. Deixa eu segurar. Vocês vão fazer esse movimento... Cadê? Ô, perdão. Misericórdia, pra fora. Vai fazer esse movimento aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. É porque eu me dei um branco aqui, meninas. Ó, vai fazer isso aqui, ó. Tá? Vai pegar essa parte aqui, vai jogar aqui atrás, na direção do alfinete. Você vai colocar bem aqui, ó, centralizado. A marcação tem que tá aqui, ó. Batendo certinho aqui com a cabeça do alfinete, tá? Então, você vai tirar... E vai prender as partes aqui. Dessa forma, tá? Pra você trabalhar com o outro lado. Esse outro lado aqui, você vai trazer aqui bem rentinho aqui, assim, ó. Ó, dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ficar assim, ó. Bem rentinho aqui. Bem rentinho essa ponta aqui, ó. Tá? Aí, você fez isso aqui, você vai dobrar, que é o contrário, para, ó, pra cá. Vai pegar essa ponta solta e vai jogar lá atrás. Jogou aqui atrás, você pode até virar assim, ó, pra você ver, ó. Tá vendo? Coloca em cima, marcação com marcação, pra ficar tudo certinho como ele fica. Tá? Marcação com marcação. Você vem aqui, ó. E... E junta. Se você não quiser juntar, que vai ser o meu caso aqui, você segura aqui com a mão. E agora, a gente vai dar seis pontos, tá? Começando, meninas, dessa dobra aqui, ó. Você vai dobrar ele, ó. Vai vir aqui por cima, ó. Vou mostrar aqui atrás, ó. Vai sair aqui, ó, agulha, tá? Ó. Aí, eu vou vir aqui, ó. Dois. Três. Opa. Ó. Três, né? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó. Cinco. Aí, vou juntar tudo aqui, ó. O C... Opa. Ó. Dobra. Essa pontinha aqui, eu dobro, tá? Dobro aqui. Vem aqui, ó. E dou o sexto ponto, pegando todas as partes aqui. Tá? Muito importante o alinhavo, porque ele vai ficar assim, ó. Bem certinho aqui, tá? Aí, você ajeita aí, tá? Ó. Ajeita com o dedo, segura e passa aqui a agulha novamente pra cá. Aí, eu volto com ela pra lá de novo, pra me certificar que ficou bem segura aqui, ó. Ó, por que que eu botei a talbinha? Porque a talbinha ajuda a gente a empurrar a agulha. Aí, eu boto ela aqui pra me trabalhar e acabou até que eu esqueci de tirar, mas eu gosto, não tem problema não. É que eu dou três, ó. Pronto. E ficamos assim. Olha, que coisa mais linda que fica o laço, né? Aí, agora, eu vou, ó. Tá vendo? É casa direitinha aqui. Vou unir com cola quente, mas vocês podem alinhavar junto, tá? Eu prefiro fazer assim. É bem mais fácil e mais prático. Aqui, a gente segura. Ó. Dou uma pressionada. Ainda tá mole aqui, porque a cola ainda tá quente. Tá? E aqui, ó, eu já posso unir também ele aqui na base. Já posso colocar ele na base. Eu dou um risco aqui, assim, ó, de cola. Eu vou e volto. E vou pegar ele e vou colocar bem aqui no centro, ó. Vou colocar bem centralizado aqui, ó. Costura com costura, eu faço assim, dou uma pressionada aqui também pro laço unir aqui na nossa base, tá? Ó. Muito facinho, né? Aí, ele fica assim, essa coisa linda aqui, ó. Tá vendo? Bem volumoso. Aí, depois dele todo pronto, o cliente, assim, desse jeito todo amassado. Então, bora fazer tudo, depois a gente faz. Agora, eu vou aplicar ele aqui na meinha. E vou explicar. A meinha, ela tem esse ladinho aqui aberto, tá? Eu vou colar, porque eu gosto de usar a meinha do outro lado, assim. Então, eu vou colar aqui atrás, de uma forma que quando eu virar, ele fica com a dobrinha pra dentro. Então, eu passo aqui, ó, um pouco de cola. E pego a meinha, ó, dessa forma aqui, cola aqui, ó, tá? E cola aqui, tá vendo? Aí, quando eu virar, ó, ele vai ficar assim, a dobrinha aqui pra dentro. Tem gente que gosta com a dobrinha pra fora. Eu prefiro com a dobrinha pra dentro, gente. Olha que luxo, né? Só ele assim já tá muito bonitinho, mas a gente é enjoada, gosta de muito detalhe pra poder... Porque tem gente, vou te falar, tem gente que compra as coisas pelo que vê, pelo olho, né? Se ele vê uma coisinha, assim, muito simples, ele já tem gente que até gosta. Mas tem mamãe que gosta de uma coisa mais trabalhada, mais incrementada. Então, quando bate o olho assim, ó, aqui eu vou colocar assim, ó, tá? Vou colar aqui. Vou dar a volta aqui, dessa forma. Ó. Vou dar a volta aqui, aqui, pra fazer esse acabamento, eu cortei 10 cm da fita número 9, dobrei, tá? Eu esqueci de medir aqui pra vocês, mas é isso aí mesmo, 10 cm. Vou terminar com ela aqui em cima, ó. E acho que ainda 10 cm ainda é muita coisa. Vou tirar até um pouco aqui, vou tirar mais ou menos... Pode cortar aí, ó, uns 8 cm. Tá bom. Eu botei muito, tá? Ó. Deixa eu selar aqui. Pronto. Vendo me perguntar por que que eu, quando eu vou acionar o isqueiro, eu paro de falar. Deixa eu explicar, porque quando eu tô gravando, e eu faço isso com isqueiro, o barulhinho do isqueiro abafa a minha voz, tá? Então, eu paro de falar. Só por conta disso. Ó. Aqui a meinha atrás, ó, como ficou, tá? Um acabamento bem bonitinho. Agora, a gente vai cortar aqui as pontas, pra poder fazer o acabamento. Aqui eu corto assim, ó. 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 Passo isqueiro pra fazer o acabamento aqui da ponta, e venho aqui e faço a mesma coisa. Dou uma arredondada. Fazendo assim. Agora, eu pego o meu potinho aqui com o meu granulado, venho com cola de silicone fria, tá? Que é essa aqui que eu tô usando, ó, dessa marca aqui, mas se você tiver de outra, também serve, tá? Aí, eu vou passar aqui, ó, bem aqui no meio, assim, ó. Pra gente fazer um trabalho aqui legal. Ó. Fui furar aqui o bico do tubo, porque tava ressecado e não tava saindo. Aí, eu passo aqui, ó, a cola nesse meiozinho aqui, pra gente fazer... A montagem aqui, ó, como vai, aplique, né? Vou fazer esse acabamento aqui com granulado, ó. Tá? Assim. Ó. Aí, fica super fofo, menina. Aí, você dá uma pressionada. Lógico que não cola logo direto, porque é cola de silicone. Aqui na ponta, eu faço a mesma coisa, ó. Dou uma passada aqui de cola. E venho jogando aqui uns granulados e vou apertando, ó. Boto assim com o potinho, porque o que cair, cai dentro do potinho. Não fica espalhado em cima da mesa, tá? Ou você pode também, se não tiver outro, porque aqui tá cheio de coraçãozinho, de coisinha aqui, de pérola. Mas, se eu só for granulado, você pode passar também a ponta da fita no granulado, também dá. Ó. Vai ficar uma coisa, assim, meia... Porque é o que a gente quer, tá? Não é pra ficar aqui, não é pra ficar muito... Não é pra ficar com esse efeitozinho aqui mesmo, tá? Agora, eu vou, eu faço a mesma coisa aqui do outro lado. Hoje não vai ser daqui que caiu fora. Pra não desperdiçar, meninas. A gente não tá podendo com essa crise desperdiçar material. Então, bora aqui de novo, ó. Do outro lado. Ó, boto assim, tá? Tá? Pronto. 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 Botar o potinho pra lá. Vou limpar esse daqui que soltou. Então, meninas, ó. Como a gente ficou aqui, ó. Olha que gracinha, tá saindo tudo aqui na minha mão. É assim mesmo, tá? Porque a cola de silicone, ela demora muito. E com a cola quente, não dá pra gente fazer, porque a gente tem que... Tem que passar o dedo, né? E meu dedo já tá cheio de cola. Deixa eu acertar aqui com a tesoura. Aí, eles tão grudando aqui no meu dedo também. Então, deixa eu passar aqui com a tesoura. Prontinho, meninas. Tá aí o resultado. Eu simplesmente amei, tá? Espero que vocês gostem também da minha versão. Da minha versão docinho, tá bom? Então, é isso aí que eu queria trazer aqui pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E fique ligado aqui no canal, que a gente vai estar sempre trazendo novidade aqui pra vocês, tá? Meninas, beijo. Muito grande no coração de vocês. E eu quero agradecer a todos os inscritos aqui do canal. Agradecer do fundo do meu coração. Pedir pra Pai do Céu pra que abençoe as mãos de vocês. Pra que os trabalhos de vocês sejam prósperos, gente. Bem prósperos mesmo, tá? E que Deus ilumine clientes. Levante multidão de clientes aí pra vocês, tá bom? É de coração que eu peço isso. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Bom final de semana pra vocês.